O meu time é o primeiro, nós vamos acabar com o arrasado por vermelho O parceiro perdeu, o perfeito é desabou, não tem dinheiro caralho, o bom dia sarapou E os expulsos, 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 arrasado por vermelho E os expulsos, 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 arrasado por vermelho Corre, 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 corre por vermelho, o meu time é o primeiro É o primeiro, é o primeiro, é o primeiro O primeiro, é o primeiro, é o primeiro O primeiro, é o primeiro, é o primeiro